Oi, tudo bom com vocês? Bom, eu vou falar rapidinho porque o vídeo tá bem acelerado e eu vou começar explicando como que eu passei essa sombra o vídeo tá muito fácil, gente eu tô narrando porque assim, eu me sinto bem narrando mas tá muito fácil essa sombra da Eudora é uma sombra retrátil e ela é 24 horas ela seca muito rápido eu apliquei ela na pálpebra móvel e abaixo da linha d'água e depois eu vim com uma sombra marrom esfumando embaixo da linha d'água pra ela não ficar aquela marca, aquela linha, sabe? muito... muito forte e depois eu fiz a mesma coisa no côncavo peguei a mesma sombra marrom e fui esfumando no côncavo também pra não ficar muito... muito marcado quando eu fiz isso eu trabalhei muito rápido, de verdade porque essa sombra, ela seca muito rápido e depois ela não se move mais então tem que trabalhar rapidinho com ela esfumei, esfumei, esfumei e depois... ah, eu tô com pó translúcido embaixo dos olhos pra, no caso, descair alguma sombrinha marrom e também porque eu passei meu corretivo então eu tava assando esfuma mesmo, gata eu esfumei bastante pra ficar bem suave bem suave mesmo essa make é ótima porque ela é bem nude, assim bem simplesinha não simples, mas ela é discreta então você pode usar tanto durante o dia quanto a noite eu gostei muito dessa sombra ela realmente não move eu fiquei horas com ela não fiquei 24 horas mas eu fiquei horas com ela e ela não saiu do lugar e eu achei linda essa cor bronze aí agora eu faço um delineado gatinho com essa caneta da Vult que é a minha favorita da vida que não adianta eu vou sempre falar essa mesma frase essa caneta tem uma ponta tão perfeita que se você não souber fazer o delineado ela quase... ela praticamente faz o delineado pra você é muito fácil fazer o delineado com essa caneta da Vult eu vou confessar aqui eu usava o pincel chanfrado mas agora eu não imagino mais a minha vida sem essa caneta quando eu tenho que passar batom líquido pra fazer delineado e eu uso o pincel chanfrado eu fico sentindo falta dessa caneta da Vult porque a ponta dela é muito perfeita e o delineado sai muito fácil é um delineado simples não fiz muito grosso mas também não fiz muito fino é um pouquinho mais compridinho na ponta pra dar um efeito mais dramático eu gosto do delineado gatinho porque parece que meu cílio tá maior na pontinha, sabe? do lado de fora, assim dos olhos parece que o cílio fica maior a impressão que dá na foto essa mic é muito fácil, cara eu tô narrando mas eu poderia colocar uma música e todo mundo ia entender esse rímel da Eudora ele tem um pincel pros cílios inferiores e um pros cílios superiores e deixa o cílio muito grande eu adorei depois que eu passei e olhei no vídeo assim, eu vi que dá um efeito quase de cílio postiça fica bem grandão eu amei essa máscara eu não usei o dia inteiro então eu não sei qual que é a duração dela mas eu gostei muito do efeito eu acho que eu fiquei mais 3 ou 4 horas com essa maquiagem olha lá como fica grandão e aí eu apliquei com o pincel de cílios inferiores nos cílios inferiores lógico cara, essa mic é muito fácil dá pra fazer isso em 10 minutos eu acelerei o vídeo mas dá pra vocês verem que nem tá tão acelerado, né? porque foi tão rápido tão, tão rápido pra fazer daí depois do delineado pronto eu apliquei e do cílio e do rímel eu apliquei um lápis branco na linha d'água esse é o da Vult é... lápis delineador não, delineador para olhos da Vult branco e eu apliquei um pouquinho de sombra iluminadora eu apliquei duas sombras iluminadoras uma branca e depois uma dourada por cima porque eu achei que ficou muito frio aí eu apliquei o dourado por cima pra dar uma esquentadinha na cor tirei o excesso sofrei o pincel pra não fazer cagança e apliquei na parte interna do olho eu já tô com a pele pronta já passei blush passei tudo só deixei pra fazer os olhos e passar o batom com vocês agora eu tô retirando o pó solto com o pincel flat que é esse pincel que tem a pontinha retinha retirando o pó solto bem o excesso dele pra não ficar não estourando a foto não ficar muito branco embaixo dos olhos dá pra ver que eu tô de blush já já fiz a sobrancelha também tinha feito tudo só deixei pra fazer os olhos e passar o batom essa é a melhor parte da make porque eu amei a cor desse batom ele é o batom líquido matte fix da Eudora ele é bem líquido mesmo gente dá até medo de escorrer mas ele não escorre depois que você passa e ele seca ele não sai só sai com um óleo um demaquilante ele é excelente depois que eu termino de fazer a maquiagem eu até dou um beijo na mão assim quando ele tá seco ele não transfere não adianta que não transfere é claro se você for dar um beijo daquele de seis meses de saudade numa pessoa ele vai sair mas eu beijei a mão e ele não transfere ele é super facinho de aplicar mas tem que aplicar com cuidado ao mesmo tempo porque como ele é bem líquido a chance de borrar é muito grande então tem que aplicar devagarzinho é bom aplicar um lápis pra lábios antes mas eu já tenho o hábito de passar o batom líquido direto essa é a make pronta foi muito rápida acho que essa é a narração mais rápida que eu já fiz e olha não transfere gente obrigada por assistir beijo 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 e até a próxima beijo 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 beijo